As inscrições para os cursos de educação de jovens e adultos e introdução à tecnologia Estão abertas, os cursos serão ministrados na carreta da educação que está no bairro Campo Belo São disponibilizadas 38 vagas Qualquer pessoa que tiver interesse em fazer curso de qualificação profissional ou EJA Anos iniciais poderão se inscrever aqui na carreta da educação Aqui no caso de Campo Belo As inscrições vão durante esse mês até meados de abril, por volta do dia 20 de abril Para que a gente possa fazer a seleção das pessoas para os cursos Os cursos de informática básica estão previstos para começar no dia 25 de abril Para se inscrever em um dos cursos é necessário preencher um formulário de interesse em vagas Que está disponível no site da FUMEC CEPROCAMP A carreta é um sonho muito antigo da FUMEC A missão da FUMEC, André, é levar cursos de alfabetização e qualificação profissional para toda a população de Campinas Nós temos nas cinco regiões salas da FUMEC e salas do CEPROCAMP Mas nem em todos os bairros a gente tem infraestrutura para que a gente possa ministrar essas aulas Então a ideia da carreta surgiu para que a gente pudesse ir até esses locais E oferecer a qualificação profissional e a educação de jovens e adultos Então hoje nós estamos aqui nesse sonho materializado Na carreta da educação a gente chama de unidade móvel da FUMEC Onde oferece toda a infraestrutura como você falou Toda a parte tecnológica, tem computador para todos os alunos Nós temos data show para os professores ministrarem as aulas Nós temos todo o equipamento de segurança também Câmeras de segurança, vigilância 24 horas E nós temos aqui a questão do som Isolamento acústico E temos a questão do ar-condicionado que é um conforto térmico também Portanto o primeiro bairro que está recebendo a carreta é o Campo Belo Onde o veículo adaptado vai permanecer por pelo menos 4 meses Porém a ideia é levar o projeto para outros bairros A intenção da unidade móvel é se aproximar das comunidades Ir até os territórios Oportunizar a formação profissional Oportunizar a escolarização também Então se aproximar cada vez mais da população E abrindo espaço para que eles possam participar Desses cursos de qualificação e da EJA Temos sim a intenção de ir para vários bairros em Campinas Esse primeiro semestre a gente está aqui no caso de Campo Belo Segundo semestre a gente está fazendo estudos para outros bairros E a intenção é todo semestre a gente mover a carreta Para os bairros que mais precisam E a gente está fazendo estudos para os bairros E a gente está fazendo estudos para vários bairros Legenda Adriana Zanotto